Letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que tenta te esquecer mas não consegue Primeira opção é o cristal amarelo, segunda opção é o cristal da cor verde Pra você que escolheu o cristal amarelo, as letras da pessoa que não consegue te esquecer Está tentando te esquecer Letra S, letra W, letra M e a letra V Do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal verde, letra da pessoa que está tentando te esquecer Letra P, letra K, a letra T e a letra Q Participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Amém